Está sendo uma experiência bem bacana, é a minha primeira exposição, então fui contemplada aqui no CLAC e está sendo uma experiência bem legal, é bem diferente do que eu imaginava, sabe? É bem legal ver as pessoas vendo o meu trabalho e reconhecendo o meu trabalho de uma maneira diferente. Um sonho realizado, uma conquista maravilhosa. Eu tinha 12 anos, era minha carteira, então a minha irmã me ensinou a fazer crochê para ficar mais quieta. E o tingimento, eu vi uma vez uma reportagem de índias fazendo o tingimento que me interessei. Aí fui procurar, aprender, foi onde eu comecei a fazer isso. Esse foi um trabalho muito legal, porque geralmente eu vendo, eu falo assim, ah, eu sou uma artista, eu sou uma vendedora, eu vivo de origami, eu vivo desse trabalho, faço outras coisas. E aí você para para compor uma exposição e de repente aquilo está na parede, você fala, opa, parece que agora eu sou uma artista, né? Porque eu me vejo mais como com vendas, eu vendo, as pessoas encomendam, eu faço santos por encomendas, santos por devoção. E aí nesse projeto, não, nesse projeto eu escolhi o que eu gostaria de fazer, entendeu? O sentimento é de favor, mas de uma forma positiva, né? Porque esse é um passo, mais um passo que eu estou dando na minha carreira como artista e para mim é muito importante e dá um pouquinho de medo, assim, porque é uma coisa nova para mim, né? Porque eu sou um artista de rua, eu estou lá na rua, literalmente, né? Pintando paredes, pintando móveis e essas coisas. E aí eu venho para dentro de uma instituição para trazer o meu trabalho e sem alterar em nada, trazer a minha essência de artista urbano para dentro de uma instituição.